E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa, muito de boa mesmo! Por quê? Cês viram no título do vídeo? Por que que eu devo estar tão de boa assim? Uma coisa, eu tô com a minha XJ, mano, eu fiquei um tempo longe dessa moto e é sério, eu tô apaixonado nela de novo, meu amor pra ela se reconstruir inteiro! XJ, e a outra notícia que é muito boa também, é que a gente comprou o carro novo de 8 milhões! É, eu já comprei, por quê? Porque se atingisse e atrasasse pra comprar, não ia dar certo, né? A gente tinha que trocar em 8 milhões! E agora vai ser um segredinho, né? A gente falta 100 mil inscritos pra atingir 8 milhões, então nesses 100 mil inscritos vai ser segredo aqui O carro novo, que vai ser lançado daqui uns dias! Eu acredito que não vai demorar muito tempo pra gente atingir os 8 milhões de inscritos Porque graças a vocês, a família 021, a gente cresce demais aqui no YouTube! Cresce muito, 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 muito! Graças a Deus, mano! Graças a Deus! E já já tem o carro novo, mano! E aí, será que vai dar pra trolar os interessados, meu parça? Cês têm certeza que vai dar, né? Têm certeza que vai dar, eu tenho certeza! Eu testei alguns carros, também testei carros aí que acabou não dando pra gravar, por ser de pessoas assim, que tipo, que não tem esse contato dentro do YouTube e tal Então acabei não conseguindo postar um vídeo ou outro de alguns carros aí que eu experimentei, né? É, só que agora, filho, ha, ha, ha! Ladies and gentlemen, agora reta final, mano, reta final! O carro dos 8 milhões tá chegando, mano! E em 9 a gente vai trocar de moto, porque a gente ia trocar de moto em 8 milhões Mas, é... como tinha acabado de pegar a moto nova, muita gente gostou da moto nova Eu, apaixonado pela moto nova, ó, o corte, ó, viaduto não tem jeito Meu Deus! Voltando! Muita gente gostou da moto nova, né? A Z1000, tá ligado? E a Z1000, galera, mal chegou, o canal já tá atingindo os 8 milhões Ou seja, é... melhor a gente trocar de carro, porque o carro, a gente já tava com o carro, já tinha um tempo, tá ligado? Nem lembro quantos inscritos a gente tinha quando eu peguei o carro, mas já fazia um tempo E o Audi não tava dando pra fazer os maracontaias que a gente gosta, tá ligado? Mas vai ficar com saudade esse carro aí, mano, porque o Audi é zíper Agora, resta esperar pra nós, todo mundo aí que tá acompanhando O carro novo aparecer, e vai aparecer, hein? Sem atraso dessa vez Sem atraso, porque pra trocar de moto a Z1000 chegou, mano 400 mil inscritos atrasados, mano Muita gente falou que tava mentindo Falou que eu não ia, é... lançar outra moto e tal Ih, foi lançado, né? Então, galera, preparem-se Prepare-se Mano, eu não tô descansando ainda da viagem, é sério Tipo, viagem é um negócio louco, sabe por quê? Porque você não volta apenas cansado no dia Você volta cansado, tipo, nos próximos dias, nos outros dias Demora um pouquinho, assim, pra você, tipo, voltar ao normal, sabe? É complicado Ih, mano, se eu falar pra você, você volta de viagem Você fica uns par de dias, assim, brisando a maionese Eu ainda, tipo, tô meio que brisando a maionese Rapaziada, ele pediu um corte, Tijota Então toma Toma, Tijotão, Tijotão Tijotão faz a alegria de muita gente, mano Muita gente aqui de Londrina gosta da Tijota Muita gente do canal gosta da Tijota Eu acho que são poucas pessoas aí do canal que não gostam da Tijota Isso que eu falo Essa moto aqui não vai ser trocada Essa aqui, nossa Aqui vai ficar com nós Firme e forte Como um prego na areia Não vai, Tijotão Tijotão é... Nossa senhora Sem palavras pra definir a Tijota, né rapaziada? Tijota com nós desde zero, inscritos Desde zero, hein, Tijotão? Antes da gente fazer vídeo pro YouTube Gente, a gente já paga de Tijota Um sonhozão aí que a gente se realizou, tá ligado? Já namorava Tijota antes de eu comprar ela Uns três anos, mano Minha primeira moto eu comprei sonhando na Tijota A Titan, a Fan, 150 A segunda moto eu comprei pensando na Tijota também Porque eu não conseguia comprar uma Tijota na época Comprei a CB300 Fiz uma dívida de seis mil reais pra pegar a CB300 Ih, depois da CB300 O que a gente pegou? Isso aqui, mano Se alguém falar pra mim Ah, você comprou moto pra fazer vídeo Você comprou moto porque você queria ser Ter o canal, ser famosinho Ah, já te catar, rapaz Que é Tijoteiro na veia Tijoteiro na veia mesmo Alguns rolês que eu fazia nas antigas Eu não faço hoje em dia Por quê? Pra não ter problema, tá ligado? Tipo, judicialmente Se é que vocês me entendem É, mano Depois que o canal cresce Muita coisa fica chata Tipo, fica muito mimimi Ai, você me filmou na rua Vou te processar Ai, você pegou minha prima Vou te processar Ai, você provou que meu primo é corno Vou te processar Ah, vai te catar Mas estamos aí causando Vocês acham que vai parar de causar? Vai parar pra quê? Para nada, filho Para nada E a moto tá aqui, ó Berrando Berrando igual um boi na fome Dá pra nascer o que berra mais Essa moto Será que o carro novo de 8 milhões Vai berrar desse jeito? Duvido, tio Duvido Maluco Nada berra mais com a XJ Mano Escapão aqui De 32,50 Não tem igual Tá ligado? Esse escape aqui Eu vou te falar bem a verdade Eu não troco Eu não troco esse escape Olha esse escape, mano Que escape? Tá ali o escape Vocês não podem não estar vendo Porque é curtinho E aí, beleza? Da hora A linha é preta Oi? A linha é preta O XJ, o preto tá salcando também? Salcando Aí, berra Tamo junto, irmão Mandou um salve ali Falou que tem uma XJ preta também É nóis XJ, até não, você não juro Olha esse barulho, maluco Não tem nada que vai dar Não tem barulho igual, não No planeta Aquela BMW da BMW 4 Que não é louvor Não chega nem aos pés Eu andei no GTR do Greg Mano, GTR do Greg é pica Mas não berra mais com a XJ Me desculpa, Greg Panameira o dedo também Não É, filho XJ, galera O negócio aqui é zica, mano XJ, tipo Vem pra berrar Vem pra causar Causa mesmo Causa O louco da XJ Que você sai na rua, mano Mano, não tem quem não olha, velho Não tem quem não fica olhando, tá ligado? Na hora que você passa, mano Todo mundo quebra o pescocinho Todo mundo dá uma olhadinha Todo mundo Sem exceção Eu falo Se você não quer ser indiscreto Não compra a XJ6 Se você quer roubar a cena O filme inteiro Causar mais que o carro da pamã É XJ6 Só não recomendo você comprar a XJ6 Sai correndo aí também Não faz isso, mano Não faz isso Porque eu já vi fã meu se machucar E eu fico muito triste Quando chega alguma notícia em mim Que é algum fã meu Que gosta muito dos meus vídeos de moto Se acidentou, tá ligado? É, de moto Já recebi essas notícias E acabou com o meu dia Então você que assiste o canal Vai comprar a sua moto, tá ligado? Seu carro Não faz merda Não faz merda, tá ligado? Eu já dei umas esticadonas Já corri bastante Hoje em dia eu penso muito em vocês, tá ligado? Mike, você não empina mais A 150 km por hora No meio dos carros Você virou um bosta Não, tá ligado? Galera, eu só evito Porque eu tenho muito medo de tipo De acontecer alguma coisa E de repente a pessoa, mano Sei lá, eu ficar parado, tá ligado? De cama Sem poder fazer vídeo Mano, eu ia me sentir tipo Muito mal, tá ligado? Por isso que eu dou esse conselho pra vocês E você que tá comprando sua moto Tá ligado? Procura tipo Causar com o negócio Dar uns roleis Rouba a cena, tá ligado? Pega uma Aquela mina que não te queria Pega ela Deixa ela Fala o que você tem que fazer E depois você decide o que você vai fazer Tá ligado? É, mano Faz isso, tá ligado? Agora se você gosta de correr Gosta de velocidade Tipo Tá protegido, né, mano? Indo ao autódromo e tal Porque na rua O bagulho é perigoso É perigoso, tá ligado? Laguinho aqui de boas Vistinha bonita, né, rapaziada? Saudade do lago Lá de Orlando Lago dos Jacarés, mano Não consegui entrar no lago O Six Que entrou no lago Com uma boia lá E... Nossa, eu não entrei, mano Dei mancada Mas também, mano Tava cheio de alga Tá ligado? Na beira do lago Tem jacaré lá Eu tava sem boia Eu falei, mano Se uma alga dessa Que vocês caram meu pé E o jacaré me comer vivo O Edu Koff Não vai pular na água, coitado Porque ele acha que também Não sabe nadar, tá ligado? Mas deu tudo certo Graças a Deus O Six Estava de colete Estava de boia Então, tipo Deus no comando, né, rapaziada? Se Deus tá no comando Quem que vai descontrolar? Amigas? Ninguém Se Deus tá no comando Ninguém descontrola, não Agora Vamos esperar o carro chegar O carro tá chegando, papai Tá chegando o carro novo De oito milhões Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô pensando em fazer uns negócios Muito loucos, tá ligado? Não vou deixar do jeito Que vai vir, não Deixar o bagulho Tipo, tunado, tá ligado? Deixar o bagulho Chave Chave, gente Só não vai ficar mais chave Que essa moto aqui Ô, motinha que causa Cê é louco, mano Nossa, você já pensou Rolando na gringa De XJ Com a minha XJ Tá ligado? Não com a moto Dos outros caminha Mano, ia causar pânico Lá, velho Ia causar pânico Se fosse de Zemil A gente já tinha virado Pra trás ali, viu? Tia Nossa, tia Por isso que eu gosto do XJ O XJ não é agressivo Tá ligado? A Zemil é A MT era Muito Falando em Zemil Zemil Não tá em casa ainda Não voltou, mano Vai voltar logo, logo E ela vai voltar diferente Eu acho, hein? Vai voltar diferente Porque Paulinho tá fazendo Algumas coisas nela Que, sinceramente Eu acho que vai mudar Muito A moto Então vale muito a pena Você aí que acompanha o canal Ficar ligado aí Nesse vídeo Que tá por vida Tá ligado? Você tem que ficar ligado Nesse aí, filho Causando Toma reduzindo e vai Você é doido O negócio que eu tenho que ver Na XJ, rapaziada É fazer uma revisão nela Na questão dos freios Eu não sei se os freios dela Estão bons Tem que dar uma olhada lá em casa Eu sei ver mais ou menos O negócio da pastilha, né? Tem umas pastilhinhas ali E isso aí eu tô meio desligado E eu também tenho que colocar A gasolina nela, né? Porque aqui ela tá na reserva E eu já andei 19km na reserva Só que eu andei 19km no corte No corte de giro Se você andar de boa Dá pra andar 50, 60km na reserva Mas no corte, mano Perigoso acabar já já Nessa subida aqui mesmo Já acabar o negócio Jotão, XJotão XJotão causando A lombadinha A lombadinha O carrinho entrou na frente É, os freios da XJ Tá bom O cara esticadinha, né? Não estica e para Vai curtir a moto, né, mano? Tava precisando Era em outra cidade Também dar um rolê Colocar um macatua no corpo E dar um rolêzinho na estrada E eu acho que seria da hora Eu acho que seria top Bom, vamos fazer o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram do que eu estou falando aqui Já deixa o like Que é muito importante E comenta aqui abaixo O que vocês estão achando Eu vou estar de olho em todos os comentários Então não esquece de deixar o seu Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E foi E foi Música